Ah, galera do YouTube! Valido agora a premiação em dinheiro. Vamos descobrir o mais novo milionário de Santana do Mato, porque o prêmio é 50 reais. Seu nome é... Feito Mais. Olhando pra frente, é você, Pokémon. Seu nome é... Carro e Trouxe. Carro e Trouxe. Esse come. Comedeiro. Gente, não sei se esse ganha, mas ele tá precisando do seu estado. Seu nome é... O que eu nem posso falar agora? Repita pro papo. Nicholas. Nicholas. Quem ficou de sexo? Seu nome é... Pedro. Deixa eu olhar. Meu irmão. Seu nome é... Pronto. Pronto. Olhando pra frente. Olhando pra frente. Olhando pra frente. Olhando pra frente. Vai. É o salsicha do Scooby-Too. Seu nome é... Injilize. Injilize. Não, tá aí que eu tô rodado, mas essa aqui é a novidade. Espera. Respira. Repita. Seu nome é... Seu nome é... Injilize. Não, fala devagar. Letra com letra, como é? Injilize. 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 Meu filho. Meu filho, papai e mamãe que tá reembolgado, viu? Injilize. Tá, que é o primeiro que eu acho. Olhando pra frente. Que olhar. Atenção, mulheres solteiras do Youtube. Se liga no olhar desse homem. É o chupacá, velho. Seu nome é... Cheiroso. Meu filho tá com estupor no sovaco, hein? Não. Tá bom. É o seguinte. A galera vai escolher três de vocês. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui antes. E a galera vai escolher o melhor de vocês. Beleza? Então... Atenção, galera do Youtube. Vai começar agora o crescimento dos dois. Você perguntou o quê? Água, não. Água. Água. Aí... 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 Coca Cola. É... Tem um funzinho, um funzinho. Ah, é. Meu amigo, aqui tem patrocinador. Traga uma Coca-Cola e dois livros. Relata aí, por favor. Uma Coca-Cola e dois livros. Respeite o nome. Um negócio de água. Chegou a Coca, cadê? Mostra aí. Tá aí? Aí a Coca-Cola e dois livros. Coca-Cola da AKF. Olha, uma informação, uma coisa que eu vou falar pra vocês Cuidado pra não derramar Se derramar na mesa, como da mesa Se derramar no chão, como do chão Cuidado pra não soltar o... Seis minutinhos é o tempo Robinson, vem pra cá, Robinson Segura aqui a câmera, aqui assim Se concentra aqui Deixa eu clicar aqui, ó, pra dar uma olhadinha Você tá bem concentrado, pode chegar mais pertinho Atenção! Cornômetro, por favor, diz Segura aqui, por favor Cadê o relógio? Preparados, qual é o time de futebol que você torce? Flamengo Você? Palmeiras E você? Corinthians Torceira no Corinthians Palmeiras Flamengo Não se aline não, que a torcida ali é a maior Cadê a torcida do Vasco da Gama? A sorte de você é porque o Sosca e o nome é hoje Cadê? Atenção, preparados, seis minutinhos Quartos Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer R$ 50,00 Vai, conta o Coscoso, conta o Coscoso É, conta a Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola lá Bota a Coca, bota a Coca E aí, a Coca-Cola é quente e o Coscoso é envelado Atenção, vai comer o Coscoso e põe a revisão pra ele R$ 50,00 Tá gostoso? R$ 50,00 Tá bom, Coscoso, tá bom? R$ 50,00 Que chave, perigoso Vai comer o Coscoso Aquele, dois, dois, seis minutinhos Seis minutos do tempo da maçã Seis minutos do tempo da maçã Você que não tem ninguém Nada, ninguém Nada, você que não tem Mais um minutinho É seis minutos Vai comer o Coscoso Vai comer o Coscoso Tá bom? Vai comer o Coscoso Vai comer o Coscoso Vai comer o Coscoso Vai comer o Coscoso Bota a Coca, bota a Coca, bota a Coca Bota a Coca Pelo que eu tô ouvindo aqui O Flamengo está na frente Torcida do Flamengo Amanhã tem temhói Amanhã tem um abacacim Amanhã tem um peço Se vai com abacacim Tudo melhor Abacacim amanhã Amanhã tem O abacacim vai ganhar Tão dinheiro amanhã Vai comer o Coscoso Esse aqui esqueceu a colher Agora vai na mão E... Esse aqui não come nada, esse aqui não come nada Ai meu Deus Ai meu Deus Come pô, meu irmão Esse aqui é só na ronha Esse aqui veio só pra pedir um papil Meu irmão, tá quase acabando aqui Vai, meu Deus Vixe, pai, mãe A garganta profunda Atenção, tem na mesa Não toca mais nada, tem no chão Atenção, vai comendo, vai comendo Vai comendo, vai comendo Atenção, tem que comer todos os cunhos Tem que acabar todos os cunhos Vai acabar o tempo, não acredito Vai acabar o tempo Atenção É uma sopa de cunhos Tem no prato Atenção, vai acabar o tempo Tem que estar ali no tempo Tem no chão, tem no chão, tem no chão Tem no chão, tem no palco Vai acabar, vai acabar o tempo Não vai ganhar nada Atenção, vai acabar o tempo Tem que estar ali no chão Tem que estar ali no chão É uma sopa de cunho 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 Atenção, levanta, levanta, levanta Sim, no chão Eu não acredito, eu não acredito E ele ganhou Agora que vai entrar em três minutos Pega outro barulho para ele O animalzinho Ele comeu todo os cunhos Em apenas três minutos e vinte segundos E ganhou Cadê o pedaço? Cadê o pedaço? Cadê o pedaço? Cadê o pedaço? Com todo ele Vai vir também amanhã? Na hora Come tudo? Pode mudar as cascas Tudo que cortar, você pode? Pode mudar o pedaço? Pode mudar o pedaço? Atenção, Liza Minnelli E amanhã é o Festival do Abacaxi